Neto, estou esperando acabar a seca para começar a formação de pasto. Flow. Tenho já piquetes de miagui. Continuo com miagui ou migro para outro capim? Paulo, você está gostando do miagui, cara? Se você está gostando do miagui, fica no miagui. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Hoje, nós temos dentro da nossa aula de escolha do capim, que a gente tem dentro da escola, essa aula foi dada pela professora Janaína Martucelo, a convite nosso, foi uma aula de quase duas horas, muito boa a aula, inclusive. Ela falou um negócio que ficou marcado para mim. E eu levo isso comigo em todos os lugares, falei na minha palestra que eu dei agora ali em Champuri, e falo nas minhas palestras tudo. O grande problema da pecuária brasileira é quando o produtor não está satisfeito com o seu capim. Mas o grande problema não é só não estar satisfeito com o seu capim, é ele nunca estar satisfeito com o seu capim. Então, Paulo, eu te falo o seguinte, gostou do miagui? Fica nele, cara. Fica nele, trabalha ele certinho, maneja de altura correta, adubação, lógico, eu deduzo que você esteja adubando, né? Porque o miagui, ele é obrigatório a adubação dele. Então, uma adubação correta, manejo por altura, lotação, fazer um rotacionado bacana com ele, usar ele conforme ele deve ser usado. É um capim de altíssimo potencial produtivo. Por que que a gente fala que o grande problema que a gente tem na pecuária hoje é a insatisfação que o produtor rural tem no sistema de produção? Porque ele quer mudar de capim toda hora. Ele sai de um, vai para outro. Sai de outro, vai para um. E vai para outro, e vai para outro. Gente, capim foi feito para ser perene. Capim foi feito para ficar na sua propriedade para sempre. Ele fica ali, você colocou, plantou ele, ele deve ficar ali dali para frente. Não muda a formação, porque a cada vez que você gradeia um solo, você perde qualidade dele. Solo foi feito para gradear uma, duas vezes, e olha lá. Gradiou o solo uma vez, você vai perder muita matéria orgânica. Gradiou de novo, você vai perder o que você revirou ali. Gradiou de novo, você vai perder de novo e aí você começa a perder tanto matéria essencial em termos de nutrição para os seus animais que você começa a mudar a textura do solo. A degradação muito acelerada, gente, se a gente jogasse num tempo mais acelerado ainda, colocasse isso aí para acelerar anos e anos de uma vez só, a gente tem o processo de desertificação acelerado. Por quê? Porque a gente sai de um solo argiloso e vai para um solo arenoso muito rápido. A gente muda as características físicas, químicas e fisicoquímicas do solo. Isso se torna um problema. Tá bom? Então, a insatisfação com o capim talvez pode ter por causa da escolha. Vamos supor que o Paulo, que está me perguntando aqui, escolheu o Miag porque ouviu falar bem dele, mas que o Paulo ainda não estivesse pronto para trabalhar com adubação. Ah, não, não gosto, não mexo com adubação ainda, é muito trabalhoso, muito caro. Então, foi uma escolha inicialmente errada. Porque o Miag é para trabalhar com adubação. E por isso que é importante a gente trabalhar conhecendo os capins que a gente vai utilizar. A gente tem essa aula da professora Janaína Martucela lá dentro da escola. Se chama Escolha Correta do Seu Capim, Como Escolher Corretamente o Seu Capim. E eu tenho uma aula que eu dei lá dentro sobre manejo por altura. E eu separo várias espécies forrageiras e divido elas por manejo de altura. E a gente consegue trabalhar isso lá dentro também. Eu falo para vocês, manejo de pastagens é um dos principais pilares da escola de pecuária lucrativa. É o primeiro pilar do método de nutrição ativa que se chama Saúde da Pastagem. Para você manter uma saúde boa da pastagem, primeiro lugar de tudo, escolhe uma espécie forrageira e vai com ela até o final. Beleza? Muito obrigado pela pergunta, viu, Paulo? Pergunta muito boa mesmo isso daí. Isso aí trouxe para a gente uma reflexão que é muito importante para o nosso sistema de produção. Gente, e por causa dessa questão de escolha constante de capim, você partir para um capim, partir para outro capim, às vezes a gente não consegue ficar estável nesse sistema de produção, é que eu acho importante a gente ter esse acompanhamento próximo. A parte da mentoria do Viaja Boi, que é o programa de aceleração, o intuito dele é exatamente eu te acompanhar em todos esses processos. Te acompanhar desde o processo da escolha de capim, da formação do pasto até a escolha do seu plano nutricional. Mas sou eu que vou acompanhar você. Vou te acompanhar de perto. E a gente ainda tem uma condição para quem é mentorado nosso que consegue um baita desconto na visita minha presencial. A visita minha presencial hoje, ela está por três salários mínimos por dia. Para quem é mentorado, cai para um salário mínimo por dia, independente de onde é a sua fazenda. A gente tem, eu passo para você as despesas de estrada, seja viajando de carro ou seja de avião. As despesas que eu ia falar de estrada, que é a deslocamento, hospedagem e alimentação. E o honorário, que seria três salários mínimos, cai para um salário mínimo. E além do mais, ainda quem entrar na nossa na nossa mentoria, ainda pode ser sorteado aí para conseguir uma visita minha sem custo, tá bom? Sem custo de honorário. Tchau, tchau.